Boa tarde, amigos! Como estão vocês? Como vocês têm passado? A Saninha de volta aqui! Eu tô sumida, mas eu tô aparecendo de novo, porque eu gosto assim. Eu vou lá, vou cá, vou lá, vou cá, vou lá, vou cá. E não vou fazer popó, popó, não. Vou fazer chocolate! Chocolate! Que eu gosto de chocolate. Olha, olha o que eu ganhei no dia das crianças. Pega aí, mãe, dá aí pra mim. Ó, 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 mamãe deu. Ó aqui, ó, um Buenos Aires, um Buenos Aires, eu ganhei. Mamãe torce de Buenos Aires. Não sei onde fica, não, mas ela disse que torce de lá. Ah, tem outra coisa também que eu ganhei. Olha aqui, um chocolate! Tchau! 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 Tchau!